Abordar a arte de vender contando histórias. Essa é a proposta de um dos grandes novos nomes da literatura nacional, indicada ao prêmio Jabuti em 2016, Cleo Busato. A escritora afirma que com uma linguagem leve e lúdica, é possível transformar pequenos empreendedores em grandes vendedores. Por exemplo, a técnica da visualização das imagens, ela é muito eficiente. Quando eu falo efetivamente algo, vendo aquilo do que eu falo, eu convenço o outro de que aquilo existe, de que aquilo é bom, de que você precisa daquilo. Seu novo livro tem por objetivo levar o leitor para uma viagem de transformação pessoal e profissional, falando de temas como comunicação, corpo, linguagem, ritmo e voz. E se apropriando de técnicas como a intenção correta daquilo que você vai dizer, a apropriação de imagens, a capacidade de você construir as imagens daquilo que você quer anunciar, tendo a noção do ritmo preciso, que a comunicação se faz dentro desse ritmo, com uma visualização daquilo que você está falando para que o teu ouvinte também visualize aquilo que você está oferecendo a ele. E como tudo isso pode ser expresso através de um corpo maleável e de uma voz expressiva para que se faça a comunicação. E o mais importante, sempre contar com o coração. Eu acredito que a afetividade, ela é fundamental no ato comunicacional. É importante que a gente perceba quais são os sentimentos que eu estou transmitindo, quais são os afetos que eu estou transmitindo durante a minha fala, seja ela qual for, seja para vender um produto, seja para apresentar uma ideia, ou até mesmo para se relacionar com as pessoas. Para envolver, é preciso saber contar uma história. O sucesso depende da capacidade de articulação dos pensamentos numa atmosfera por meio do corpo e da voz. Quando você conta uma história, você recupera um tempo que a gente está perdendo por conta da contemporaneidade, que é um tempo marcado pela pressa, marcado pela ansiedade, marcado pelo desgaste das relações, do foco aqui no celular. Então, nós estamos perdendo a capacidade de ouvir uma boa história, de dar a oportunidade do outro me contar uma boa história. E a arte de narrar histórias vem recuperar esse tempo circular, mítico, que é o tempo de ouvir, que é o me colocar à disposição.